Um descuido e a Shirleyane teve a casa toda queimada, perdeu colchões, móveis, eletrodomésticos, a arte do filho de 3 anos. Pegou o isqueiro sem ninguém perceber e teve colocando fogo no meu colchão, que nisso virou nada, minha casa alastrou fogo, pegou fogo em tudo. Alguns minutos às vezes bastam para uma criança aprontar uma dessa. Foi preciso chamar os bombeiros com equipamentos próprios para tirar o menino de 5 anos do vão entre as paredes. Agora, olha a queda da Amanda, de 8 anos. Quase matou os pais de susto. Mais uma peripécia da quarentena. Ainda bem que, apesar da imagem impressionante, ela só teve ferimentos leves. Aventura, cortes, queimaduras, às vezes, encostando com coisa quente. Então, isso realmente aconteceu. Os trabalhos mostram que teve um aumento de 20% a 25% nos acidentes domésticos com os home offices, as crianças mais em casa. É preciso ter cuidado até com as brincadeiras que se faz com elas, porque elas vão aprender. Você brinca de pular do guarda-roupa, brinca de pular da mesa. Aquela criança, às vezes, se você faz essa brincadeira com ela, quando você não está perto, ela acha que ela pode fazer aquilo também. Então, ela vai brincar de do guarda-roupa, pular na cama e virar uma cambalhota. Pode ter uma fratura de pescoço. Então, ela pode quebrar, ela pode traturar um braço. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, deixar um molhado. Então, às vezes, você está limpando uma casa, vai tendo um telefone, aquela criança escorrega. Teve muita fratura de dente nessa fase. Eu tive muito paciente que escorregou e fraturou o dentinho. As crianças já estão presas em casa há cinco meses, por força da pandemia. E nem nas férias elas puderam espairecer um pouquinho. Estão estressadas também, como nós, e o pior, com muita energia represada. Motivo para os pais e cuidadores triplicarem a atenção. O ambiente doméstico, ele esconde inúmeros riscos para a criança. E eu não posso deixar jamais a criança sozinha ou sem monitoramento do adulto dentro de casa. Qualquer objeto dando bobeira é um prato cheio. O balde, produtos de limpeza. Qualquer tipo desse produto, a criança pode pegar, pode ingerir. E a intoxicação, ela pode ser por ingestão, pode ser por contato da pele, por absorção da pele. Então a criança não pode ter contato com nenhum tipo de produto químico. A panela vira e mexe é esquecida assim. E olha o que acontece. Tesoura, pilha, botões comprimidos vão para onde? Remédio como esse aqui, uma corzinha rosa, clarinho. É semelhante a uma balinha. Uma criança, uma bala. Ela vai comer, vai intoxicar. Coloque tudo no alto. Facas, ferro de passar, produtos e mantimentos. E mesmo assim, não duvide da criatividade deles. As pestinhas são capazes do que a gente nem imagina. Para você que é mãe, fica mais com o seu filho dar mais atenção. Não desgruda o olho do filho. Olha o filho porque a criança em segundos pode provocar uma tragédia.